O Museu dos Conches, Conches, as carruagens. Olha quanto detalhe. Muitos detalhes, olha isso, se eu vou conseguir mostrar, se eu me afastar aqui, quantos detalhes. Olha, essa roda deve ter dado muito trabalho para fazer. E ela inteira isso, olha. Olha como é rico em detalhe. E aí E aí E aí